Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Vim trazer hoje um vídeo de drible, cara, um drible muito fera do Cristiano Ronaldo. Tenho certeza que vocês vão curtir demais, então fica comigo até o final aqui para você pegar todos os passos desse drible aí, muito massa, beleza? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack. Eu deixo o link aqui na descrição. É o meu curso, tem centenas de exercícios para você melhorar a sua performance e a sua técnica. Além do curso de drible também, são 10 dribles para você sair driblando todo mundo aí e arrebentar onde você for jogar, beleza? Então clica no link lá, venha conhecer meu curso aí que está muito fera e vai te ajudar muito, tá certo? Sem mais enrolação, bora para o vídeo aí que está muito legal, vamos lá! Galera, então vamos lá para o passo a passo aí, muito bacana. A gente faz esse drible em três passos, tá certo? Vamos lá, primeiro passo, então eu vou estar utilizando sempre a minha perna forte. Eu vou dar uma pedalada aqui, que é o primeiro passo. Então, dê uma pedalada. Bola sempre parada, tá pessoal? Lembrando que esse drible a gente inicia ele com a bola parada. Então eu fiz um drible, ó, passo um, dando a pedalada. Segundo, eu vou dar a pedalada e vou saltar tocando com a perna esquerda. Então no caso eu fiz um e automaticamente na hora que eu faço um eu salto e bato com a outra perna. Então seria o segundo passo. Então, ó, um, dois, beleza? E o terceiro para finalizar eu acelero com a outra perna trazendo o contrário. Então eu vou fingir que eu vou sair para a minha direita, mas na verdade eu vou para a esquerda. Um, dois, três, voltando para sair do adversário, tá certo? Vamos lá, que ó, vamos repetir aqui para vocês poderem entender certinho em casa aí. Então é o seguinte, ó, um, dois, três, beleza? Em velocidade seria, ó, um, dois, três, e aí você sai do adversário, beleza? Fechou? A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Se liga aí para vocês verem o tanto que é fácil e simples pra caramba e você vai enganar seu adversário de um jeito tranquilão, cara, beleza? Bora para os exemplos. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí. Seribe é muito febre do Cristiano Ronaldo. E também não se esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição. Clica no link aí, bora treinar comigo e vai ser show. Fechou? Valeu!